Ninguém aqui dentro, tá tranquilo, o cara já tá subindo pra camperar, hoje a gente tá frenando, já tem um cara aqui dentro, mano Os caras já tá camperando demais, agora a casa é minha, mano, a casa é minha, sai daqui, a casa é minha, ninguém vai invadir essa bagaça aqui não, rapaz Vamos deixar o oco, peraí, 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 aqui é camperandíssimo, vem aqui, moleque, tamo limpidoso, mano Só vem, ó o cara camperando aqui, ouvido, só no refleto, já pegamos espectro, velho Pegamos espectro já mandando no meio do mapa, que a gente vai deixar o oco E aí, galera, beleza, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Black Ops 3, hoje a gente vai tá jogando um mata-matazinha aqui Nuno, que tal, velho, já morri aqui, mas vamos que vamos, né, galera, a gente vai tá jogando de cudinha aqui Aí já está quase nas últimas roupas aqui dos personagens para pegar a roupa herói, que é gold, muito foda essa roupa E já tem muito nem camperando aqui, moleque, tá todo mundo camperando dentro da casa, mano Então, galera, já lembrando vocês, se vocês estiverem gostando dos vídeos, das gameplays aí, entre outras coisas Já vai deixando aquele like maroto para ajudar na divulgação do canal E inscritos, se não forem inscritos, hoje a gente tá meio foda até para falar, né, mano Vai aí, tá de força, vamos que vamos, velho Então vamos continuar aqui, que a gente vai continuar aí como vai matar esses camper aqui, mano Ó, ó, o cara voou lá para o infinito e além, maluco O que que é isso? Ó, o cara camperando aqui, já levamos também Ó, é o bonde, se fudeu, vai camperar, toma no cu Já pegamos sanguinário aqui, eita cuzão, subiu o cara ali, ele já vai subir aqui Ó, ó, tomou aqui na cara, a gente já fica invisível Aí já, ah, que que, não, deixa eu ver isso aqui, calma aí Caracas, deu para me ver ali certinho, né, que que janta usar a camuflagem ativa Se o cara consegue te ver É foda, né, mano Mas vamos que vamos, galera Vamos deixar o oco nesse filho da puta aqui E whatever, velho Vamos lá, mano Ó, tem dois já camperando aqui em cima Vamos matar e já vamos para o grau aqui, mano Que hoje a gente tá frenético jogando de pudim aqui Já deixa o oco nesse aqui, já baixa a dupla Ó, o cara camperandinho aqui já tá ligado, né, velho A casa que os caras querem camperar Ó, os caras querem camperar na casa hoje Então a gente vai pra casa também Pra deixar o oco, Paulo Guiness tá indo para casa O cara já tá camperando ali, velho Esse Vimartins vai me dar trabalho Mas a gente vai conseguir matar eles tranquilamente aqui Só vamos deixar o oco aqui, ó Ó, tem nega aqui, ó Eita porra, Guilherme Alves Tu é o bicho, bebê, velho Mas vamos que vamos O cara camperando ali, marotíssimo Tá pouco se fudendo se tá camperando ou não Eles querem ganhar essa partida Mas eles não vão ganhar Porque a gente é muito melhor que eles Mesmo não camperando Porque eu odeio camperar, velho Mas até é bom porque Camper é noob, né, mano Então os caras sempre te dão aquilo Tipo, você pode morrer pra caralho pra eles Mas quando tu pega, maluco Tu deixa o oco, mano Não tem quem segura Ó, esse cara aqui só na marotagem Ó, o cara deixou a granadinha ali de trap Eu não sou otário não, filho da puta Olha aquele camperando todo mundo Mano, são três pessoas camperando dentro da casa, velho Vai entender por que as pessoas fazem isso Eu queria saber quem camperasse, assim, tá ligado Me falavam Por que camper é tão bom, velho Eu, sinceramente, eu não consigo Eu não consigo ficar parado em um lugar Esperando as pessoas virem Eu sempre tô querendo ir pra cima Deixar o oco arregaçado Arregaçamento, fuzilamento Sai destruindo, deixando o oco em geral Ó o cara camperando ali, ó Tomou no cu E ó, o que que dá camperar, cara Não adianta camperar Pra que camperar? Se campera pra morrer Aí ele vai ser zoado pelas pessoas Então o que que a gente tem que camperar, meu filho Toma aí Ó A minha se passa aqui voando de novo Ó, não pegou Mas não, ele vai deixar o oco nesse filha da puta aqui, rapaz Como não? Deixa eu ver essa aqui, ó, cara Calma aí Mano, que porra foi essa, velho? Me explica Agora o bagulho gruda e não faz barulho nenhum E você não te mata instantaneamente Já gruda e te mata, né? Depois de não sei quantos, dez mil trigésimos de segundo E tem a porcaria da com velho ali, velho Tá complicado hoje, velho Vai, vamos que vamos, cruzão O cara aqui já tá camperando, velho O cara aqui já tá camperando Mas sobe aqui de novo o bagulho que tá frenético, velho Ó, 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 ó Já coloca isso aqui, ó Que vai vir nem, ó Ó, ó o veado, né, né Ó, que quase morreu Quase morreu, por quê? Porque é nube, eu morro aqui de novo também O cara vai subir por ali Mas não vai descer, velho Não vai descer porque a gente pega o robôzinho daqui Já mira pra cá Vamos ver se não entrou ninguém aqui dentro Tá, trancos O cara já tá subindo pra camperar Hoje a gente tá frenando Já tem um cara aqui dentro, mano Os caras já tá camperando demais Agora a casa é minha, mano A casa é minha Sai daqui, filho A casa é minha Ninguém vai invadir essa bagaça aqui, não, rapá Vamos deixar o oco Peraí, peraí, peraí Aqui, camperandíssimo Vem que vem, moleque Tamo de piedoso, mano Só vem Ó o cara camperando aqui O vidro só no reflado Já pegamos o espectro, velho Pegamos o espectro já, mano No meio do mapa Porque a gente vai deixar o oco Entendeu? Vamos que vamos, mano Você tem 80 já que usar Mano, dava pra me pegar um rapzito ali Ou um hater, velho Pô, vacilei Mas vamos que vamos Pelo menos pegamos o espectro aqui Já dá pra deixar o oco bem da hora Já levamos 3 ali, moleque Só vem, cuzão Ó o cara aqui camperandíssimo Maroto A gente já sobe metendo bala, tá ligado? Esse cara tá todo largado Mas, whatever Vamos que vamos Meu Deus do céu, velho É muita camperagem Não sei como esse cara consegue camperar desse jeito Alguém não vai Não, ninguém vai passar na minha mina ali Porque esse cara tá frenético Hoje a gente já tá 30 40 barra 12 com as do Spectre, velho Mas nem tanto com as do Spectre, né? Porque a gente fez a maioria das kills aqui O Spectre só ajuda um pouco Ele não necessariamente Olha, já liberamos a cabeça aqui do Spectre Olha, a DXCB não Vou DXCB a desgraça da desgraça Vai, vamos que vamos Tem um cara ali, ó Já tá no meio Já tá frenético Ó Eita, cuzão Que kill que eu perdi foi essa? Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Mas, galera Ficamos 42 barra 14 Então, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda bastante a divulgação do canal E inscreva-se para não perder nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau 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 Obrigado.